A nossa equipe de reportagens está aqui no mercado central do município de Pacajuís, uma família bastante aflita procurou a nossa equipe porque um rapaz está sumido desde o último sábado, né? Segundo informações dos próprios familiares, o mesmo estaria sofrendo de depressão, ele foi visto aqui pelo mercado dos sapateiros, mas hoje, justamente hoje, nesta quarta-feira, a família está em estado de desespero, podemos afirmar assim. Aqui é a mãe dele, como é o nome da senhora? Antônio Leozini Santos Vieira Rodrigues Antônio Leozini, qual o nome do seu filho? Antônio Adriano Santos Vieira Rodrigues A idade dele? Ele tem 29 anos Ele saiu de casa no sábado, no último sábado, né? Foi, no último sábado, 9 horas da noite 9 horas da noite? Foi Você inclusive até está bastante aflita, mesmo porque ele estaria sofrendo de depressão naquele momento? É, verdade, ele está com problema de depressão O que vocês querem é localizar o Adriano nesse momento? Para casa, né? Porque ele tem pressão de viver numa vida dessa e a gente cuidar dele, termar ele e cuidar, né? E no caso, ele bebe, ele fuma, alguma coisa assim? É bom perguntar para que as pessoas, assim, possam ter noção até, né? Ele está debilitado, está sofrendo de depressão, enfim Ele bebe, mas ele não é sem aviciar a bebida, não, ele Não é, não, de jeito não, ele não é aviciar a bebida, não Ele é bem calmo, ele Ele é bem tranquilo, calado, não é violento, nem nada É daqui de Pacajuís mesmo? Não, de Horizonte De Horizonte É Qual o bairro de Horizonte vocês moram? É Pra Nalto Horizonte Parque de Adema Parque de Adema Parque de Adema Que estamos vivendo hoje Nessa violência desenfreada É um motivo muito justo para a mãe Estar nesse desespero Eu acho que nesse momento Se o Adriano estiver vendo essa matéria Entre em contato com a família Porque a família está assim Dessa maneira que a senhora se encontra hoje Desesperada, né? Aperdi um dia de trabalho ontem Davi, acho que eu saí da família Eu vim direto para cá Ainda estou até hoje Saí cedo, cedo, cedeu E ela aqui para ver se encontrava ele A gente só vê que o povo vê O povo vê, o povo vê Mas a gente não vê Sei lá como é isso A gente andou isso aqui tudo já hoje O povo vê A gente chega no canto Não, ele acabou de passar Chega no canto Não, ele estava aqui nesse instante E a gente não vê E a gente não vê esse menino Tem algum telefone de contato assim Que a pessoa É o teu, qual é aí? Chega até aqui, por favor Diz só o número do teu telefone É 91523689 É o telefone, fala com quem? Socorro Fala com a Socorro Tá aí, gente A gente estava nesse momento assim Percorrendo aqui Aqui no mercado dos sapateiros Aqui no centro de Pacajus E nós nos deparamos Com a aflição Com o sofrimento dessa família Principalmente da mãe Que hoje, como ela já bem relatou na matéria É o segundo dia de trabalho Que se ausenta Em busca do Adriano Que está aí desaparecido Faça um apelo para ele Onde ele estiver Para que ele entre em contato A Adriana Rui para casa, Adriana Tu sabe o que a gente quer Tu ir em casa Pelo amor de Deus Eu para casa Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Nós tudinhos Os irmãos tudinhos Os pessoal tudinhos Da onde a gente mora Tudo está frito A gente quer sair em casa Pelo amor de Deus Tá aí É o relato, gente Vamos torcer para que O Adriano Esse que vocês observam aqui na foto Possa aparecer E dar uma tranquilidade a essa família Essa família A roupa que ele saiu foi essa aqui mesmo? Foi essa aqui Foi essa aqui É Mas diz que ele já tacou outra roupa Um abuso do... É É só a idade dele Ele tem 29 anos 29 anos É Ele tem 30 anos agora em outubro No dia 12 De outubro Vamos torcer Vamos torcer para que O melhor possa acontecer E que o Adriano retorne para a sua casa Sua família te espera de braços abertos Foram essas as informações Eu volto com você Alex Montenegro